Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Riro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 16 do 10 de 2012, com os fechamentos do dia 15, primeiro dia útil depois do feriado de 12 de outubro. A gente pode ver aqui que o Ibovespa ganhou força, depois de uma manhã de queda, depois do meio dia ele começou a subir e não parou mais e fechou com 0,7% de alta, o mesmo que subiu o Dow Jones lá nos Estados Unidos. Rompendo assim os 59.250 pontos, que era uma resistência. Próximos passos dele, testar essa linha aqui nos 60.800 pontos, ou seja, tentar passar para aquela região forte entre 60 e 61.000 pontos. Acima dos 61.000 pontos, da outra vez ele não conseguiu fazer o movimento de alta, inclusive ele fez essa estrela cadente aqui, foi bem nítida, e aí veio se esborrachando até bater na linha de tendência do Fibonacci aqui. Dessa vez se ele conseguir passar para cima dos 61.000 e não fizer uma figura feia como essa, a gente pode ver o Ibovespa testando aí os 63.400, que foi a máxima dele aí no dia 14 de setembro e talvez até se encaminhando para patamares mais altos. Mas é óbvio que tudo isso vai depender dele conseguir romper primeiro essa faixa de 60 a 61.000 pontos. A OGX, eu estou aqui no gráfico de 90 minutos, não é gráfico diário. A gente continua com a linha preta aqui do 591, para a gente mostrar aí a próxima resistência dela. E o 555 também, que é o próximo suporte, ambos foram traçados no gráfico diário, estão aqui no gráfico de 90 minutos também. O que eu estou vendo aqui é um triângulo nível 1, vou até tirar esse triângulo, outros triângulos daqui. O triângulo nível 1 está junto com o ombro-cabeçal 1 invertido, dá para ver, está rompido para cima, o rompimento foi hoje, com o fechamento aqui está acima do triângulo, então ele está rompido para cima, o objetivo dele é 6 reais. Para atingir esse objetivo, ele vai ter que passar pelo 591, que é a resistência, e fechando lá para o 591, ele também rompe o ombro-cabeçal 1 invertido, que está apontando lá de volta para o 6,30. Então a OGX com viés de alta, é claro que ela se movimenta muito rápido nessa faixa aqui, Então é sempre bom fazer day trade com esse papel. Mas quem quiser apostar aí um pouquinho mais, parece que dessa vez ela está com viés um pouco mais forte de alta, tem algumas figurinhas. A Vale ficou no meio do caminho aí, ela ficou no 0% de oscilação, fez uma mínima um pouco mais baixa, mas também dentro do espaço em branco, ela não conseguiu nem tocar na linha de tendência para baixo, ela tocou aí no 36,36, na máxima dela foi 36,34, então ficou muito pertinho aí da resistência 36,36, mas também não chegou a passar nada. Então ela ficou nesse espacinho em branco dela, acima do 36,36 ela ganha força, para testar essa linha de tendência aqui do Fibonacci de baixa. Como ela não está conseguindo passar, a linha vai caindo cada vez mais, ela está inclinada para baixo cada dia, que a Vale faz uma pipocada aqui embaixo do 36,36, a linha diminuiu um pouco de patamar, agora ela já está no 37,37, e amanhã vai ser outro valor, depois o outro valor vai diminuindo cada vez mais, até que talvez ela rompa as duas juntas. Mas se ela conseguir ganhar um pouco de fôlego, ela vai testar essa linha. Passando dessa linha, ela tem aqui o 37,88, passando o 37,88, a gente já começa a chegar muito próximo da linha de pescoço, desse ombro cabeçal, ombro grandão aqui invertido, que vai levar o preço lá para os 46 reais. Mas isso daí depende de vários comprimentos para cima. No horizonte de baixo, se ela perder essa linha de tendência aqui do Fibonacci fã de baixo, ela tende a vir testar essa outra aqui. Como essa está muito longe, fica muito mais fácil ela até fechar o gap dos 34,12. Mas elas são os horizontes aí da Vale. A Vale também com viés de alta, ela está rompida para cima, não está rompida para baixo, já é uma grande coisa. Petrobras conseguiu dar uma pequena oscilada aí, subiu aí 1,3%, pulou para essa resistência aqui do 22,78, fechando 22,80. E agora ela tem o 23,20 diretamente acima dela. O que a gente vai falar aqui da Petrobras é, se ela conseguir romper o 23,20 para cima com fechamento diário, a gente começa a olhar ela no horizonte mais longo, naquela projeção que vai entre 28 e 30 reais. Se ela não conseguir, se ela bater aqui e voltar, ou se ela continuar aqui nessa região, porque agora ela está batendo na linha de tendência do Fibonacci de baixo para cima, embora essa linha de tendência seja meio fraquinha, essa vermelha, sempre há uma linha de tendência, e a gente tem que ficar esperto com esses testes que elas fazem por aí. Se ela conseguir passar para cá, o viés de alta dela aumenta, se não, a gente continua na indefinição. Mas a Petrobras parece-me com o viés de alta. E para encerrar, vamos falar aqui do Dow Jones, onde a gente pode ver aqui os triângulos todos, a gente teve esse triângulo pequenininho que foi perdido, agora ela parece estar retomando. Ela entrou na área intra-projeção. Essa área intra-projeção quer dizer o seguinte, ela chegou aqui na projeção do triângulo, nos 13.550, ficou um tempo lá, caiu, veio na área densa do triângulo aqui acompanhando, até derramar para fora, derramou para fora aqui, ficou na área intra-projeção. A gente não tem muita definição no Dow Jones. Esse que eu lance, os triângulos grandes que a gente está vendo, todo mundo na área intra-projeção. Ela perdeu os triângulos grandes, não é um bom sinal. E a gente está vendo ele na área intra-projeção. E se tratando de Dow Jones, ele sempre pode voltar. É comum ele perder a área densa e voltar depois para a projeção e tentar bater aí nas linhas de suporte e resistência. Mas ela está direitinho aqui na área intra-projeção, nos triângulos grandes dela. Pode ser que não seja tão simples assim para o Dow Jones sair subindo a partir daqui. Isso aqui demonstra que pode ter alguma dificuldade do Dow Jones sair correndo para cima ou para baixo. Pode ser que ele fique mais um tempo na lenga-lenga. Ele ficou bastante tempo aqui já, deu uma caidinha de leve, agora pode ser que ele fique mais um tempo. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.